olá senhores pois bem eu to amascando um negócio aqui enfim ahn bom não teve video semana passada porque semana passada foi dia das mares então vocês tinham que estar com as manhas de vocês assistindo com as manhas de vocês e não assistindo o video meu no youtube enfim que desculpa esse farrapado na verdade não teve video porque ahn eu tenho o costume de me enrolar bastante eu gravo no sábado e ai sábado eu fui gravar certo? o que eu tinha que fazer sábado? eu tinha só que terminar de acertar a pintura ali ela já estava pintada e gravar o video para vocês mas ai eu fiz o seguinte eu passei a ultima mão de tinta nela ai eu passei a lixa 600 e passei lixa 1200 ahn eu queria tirar os riscos porque vai ficando sempre um risquinho e tal ai eu pensei vou passar uma massa de poli por cima ai deu ruim eu não sei se é porque a massa de poli estava vencida e tal mas começou a aparecer uns riscos muito bizarro e começou a marcar bastante e não aconteceu isso da ultima vez que eu usei ai tipo eu me irritei com aquela merda tipo quase esfregava mas piorava ai eu lixei de novo ai eu passei a outra lixa de novo fui passando lixa de novo e a parte de trás do corpo da guitarra não aconteceu isso aconteceu isso só na frente né porque? que se é né tipo a gente aduba a vida as vezes enfim ahn bom eu não terminei ainda daí tipo eu peguei eu passei o sábado o dia inteiro lidando com esse negócio ai por fim eu tava irritado e larguei mão da guitarra larguei lá no cantinho assim pensando assim domingo eu vim e termino ai domingo eu não tive saco pra eu terminar ai domingo eu dia das mães né e eu fui tomar café na minha avó e tinha uns canudinhos de maionese eu nem gosto de canudinhos de maionese mas eu tava com fome e eu comi uns canudinhos de maionese segunda-feira eu passei mal maionese é um negócio do demônio nunca como maionese ai quando eu come eu passo mal oh que legal né que mal o segundo dia inteiro ai fodeu tudo enfim tá aqui o corpo até não da pra ver mas tem umas marcas aqui umas marcas aqui outras aqui atrás não ficou e aliás eu fiquei com tanta raiva que eu esfreguei tanto que isso aqui é tinta fosca e tá brilhosa tá dando pra me ver na tinta eu só não fiz nas laterais e olha que bosta isso ficou massa que raiva que deu mas bom não é isso que eu quero fazer hoje o que eu vou fazer eu tinha dito que eu tava pensando em fazer um cavalete pra ela um cavalete pra ponte no caso né porque eu tenho que colocar ela muito alto por causa do ângulo do braço e com os captadores e tal ai eu pensei assim ah eu tenho marfim aqui ainda né foi o que eu fiz o braço da tele ai eu procurei meu marfim ai eu lembrei que bom eu tinha um bloquinho aqui de marfim que eu uso como lixa cara é chique pra caralho e outras coisas né ele usa madeira de lei pra lixar os negócios e ai eu lembrei não mas eu tenho mais mas eu lembrei que eu fiz um um apoiozinho na real não é bem um apoio eu comecei a fazer isso aqui pra colocar uma lima aqui em baixo pra usar pra pra traste né a gente fica traste passar não até pros trastes e tal e também eu uso como descanso de braço que ficou certinho aqui multi ferramenta eu só não achei a lixa que eu preciso aqui não é lixa é lima que eu preciso pra pôr aqui em baixo ainda bom no caso eu gastei tudo o marfim que eu tinha bom eu troco esse negócio porque eu vou mandar eu morder ahn ai eu tenho esta outra madeira aqui que eu não sei o que é não é pinos mas é uma madeira leve bem porosa cara não sei descrever madeiras de qualquer forma ahn bom e ainda tem a opção deste cara aqui eu usei pra fixar no braço né pra poder pintar aqui tá isso é angelim é era de uma porta de armário eu acho alguma coisa assim eu vou usar isso aqui acho a espessura já tá boa só não vou usar pinta não assim e tal vou lixar e tal bonitinho e ai vou fazer um cavaletezinho pra ponte eu acho que é isso que eu vou fazer hoje só tem que ver qual a altura que eu preciso deixar e se tudo der certo semana que vem está pronta então acho que é isso é isso assim ó sabe enquanto eu estava puto eu fiz um mini ajudante pra mim com um fio e e e e o a lâmpada tô me sentindo os carinhas que ficam no calçadão peruando se vendendo exato então vamos lá é isso aí e aí é e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu acabei perdendo e daí eu tirei uns pedaços e tal. Fiz várias coisinhas. Bom. Vou usar isso aqui para fazer o cavaletezinho então para a ponte. A minha intenção era conseguir fazer um cavalete. Conseguir. Na real dá para fazer. Mas a minha intenção era que o cavalete fosse grande. Grosso o suficiente para esse parafuso aqui da ponte não atravessar ele. Ele ia ficar móvel. No caso a ponte inteira ia ficar móvel na guitarra. Por quê? Porque eu preciso... Ah não, talvez fique. Porque eu... Talvez de certo. É. Talvez de certo. Não vai sobrar para levantar ela um pouquinho. Maravilha. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Não voltamos, né? Porque eu parei só para dizer isso. Não, não vai sobrar para levantar ela um pouquinho. Não, não vai sobrar para levantar ela um pouquinho. Não, não vai sobrar para levantar ela um pouquinho. Não, não vai sobrar para levantar ela um pouquinho. Se inscreva no canal. 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 E fiquem com o canal. E um abraço.